Pessoal, então agora eu irei mostrar para vocês sobre o evento S1005 aqui no software da Domínio. Então nós vamos acessar aqui a aba Arquivos e depois em Serviços. E aqui nesse campo estarão as informações tanto do evento S1005, de tabela de estabelecimentos, como também do evento S1020, de tabela de lotações tributárias. Lembram que eu disse para vocês que no evento S1005 irão três informações? RAT, FAP e o KNAE preponderante? Pois bem, está aqui o KNAE para o E-Social, que é o KNAE preponderante. Aqui nessa aba está o RAT de acordo com o KNAE. O FAP fica em outro campo. Vou atualizar. Opa, sumiu daqui. O evento S1000 sumiu daqui. E já imediatamente apareceu os demais eventos da fase 1. Por quê? Porque esse software envia tudo de forma automática. Bom, né? E pessoal, o que que acontece? Ele vai estar aqui nos validados. Então vamos lá nos validados agora, para vocês verem como que ele vai estar lá. Então, vou abrir aqui os meus validados. E olhem pessoal, está aqui. E olhem pessoal, está aqui. E aí